Até hoje. Um tanto forçada, mas não diga nada Que me viu chorando e bruxa, apresada Diz que eu vou levando e vê como é que anda Aquela vida foi e se puder me manda Uma notícia boa Uma notícia boa Vai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr, assim vai ser frio Mas beija meu meio de janeiro Antes que um aventureiro, seu irmão Pede perdão pela omissão Um tanto forçada, mas não diga nada Que me viu chorando e bruxa, apresada Diz que eu vou levando e vê como é que anda Aquela vida foi e se puder me manda Uma notícia boa Essa é pra cantar junto, né? Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Um dia menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinha deixado raízes no seu Penal Depois perdeu a esperança Tem sempre um dia em que a casa cai Pois vai curtir seu deserto Mas deixa a lâmpada acesa Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entra E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra três Um dia menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes no seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De te ver Não foi Ela chorou Zero Obrigado.